Música Salve galera, tô com a LassPan, Letinara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, venho trazer aqui para vocês novidades, informações sobre os cachorros, certo? Ultimamente aí tem dúvidas, muitas dúvidas de como que faz para aumentar o dano do seu cachorro Isso mesmo galera, se você já tem essa dúvida, deixa o seu likezão aí no vídeo Pois hoje a gente vai mostrar como que faz para aumentar o dano desse cachorro, tá? Primeiro, vamos entrar em um mapa aqui, eu tô com o meu cachorrinho galera Vamos para o Bosque de Pinheiros, beleza? E eu vou mostrar aqui o dano que esse meu cachorro ele tá atirando Eu tô com o cachorro aí, o Rottweiler, né? O mais atual aí, o cachorro mais atual que eu tô gravando neste vídeo aí Vai saber, né? Se eles vão trazer aí outro cachorro que nem o São Bernardo, né? Lembra? É, toda essa história dessa hora que vai trazer o São Bernardo galera Vamos ver quando, né? Quando? Quando será que vai ser? Não sei Vamos agora entrar aqui no Bosque de Pinheiros, né? Ó, vou chamar o zumbi aqui e vou deixar o cachorro atacando, tá? Beleza? Vamos ver, ó, ele tá sem, ele tá sem nenhum líder, né? Ó, vamos chamar esse bonitinho aqui primeiro, galera Venha bonitinho, venha, ó E agora deixa o cachorro, 20 de dano Ainda tá tirando um bom dano, tá? Beleza? Ó, ainda tá tirando um bom dano 20 de dano aí, ele tá tirando esse cachorro Porque ele tem a habilidade de lutador 300, olha só Olha o caminho do sobrevivente Experiência da temporada Sem anúncios Cara, que legal A experiência ganha aumentada Tá vendo, ó Camaradagem Cachorro aumenta a x-te contraí sensários Vamos voltar lá pra base Você viu que ele tá tirando 20, né? Vamos chamar mais um aqui, galera Olha lá, ó Duas mordidas E o zumbi vai ver o que tem na base Play, tá? É, comenta aí, galera Quanto o seu cachorro tá tirando de dano Esse exato momento Você tá utilizando o Husky Pastor É, que fugiu, não dá, né? O Rottweiler Vamos voltar agora pra base Nossa, essa base É meio ruimzinha, né? É, depois vou entrar nela Só pra fazer barulho aí Tá? Queria mostrar pra vocês antes aí Antes da gente mexer nos cachorros Aqui agora, tá? O que acontece, galera? Pra você deixar o seu filhote Seu cachorro mais forte Você precisa ter líder Líder no cachorro E nos cachorros da base Beleza? Isso mesmo, galera Deixa eu ver O bolinho Que é esse que eu tenho Ele não tem nenhum líder, tá? Ele poderia ter vindo um líder aqui Então Esse aqui ele não tem Se você pegar um com líder 5 Que é o maior Seria espetacular, tá? Ó, pode ver, galera Esses cachorros que estão aqui Na casinha do cachorro Tá vendo? Nenhum Está com líder Tá vendo, ó Astúcia Cão de caça Beleza? Olha isso aqui agora, ó Deixa eu ver esse aqui, ó Esse aqui ele já tem líder Tá vendo, ó Aumenta o dano causado Por todos os cães, tá? Então aqui a gente tem o líder 1 Líder 1 é o menor Tá? O cachorro mais fraco Que a gente possui aí Com o líder Deixa eu ver se eu tenho Algum outro com o líder aqui Acho que não, tá? Ele só vem em cachorro De level 3, tá? Level 3 superior Beleza? Level 3 Level 4 ele vai vir na terceira Categoria aqui, tá? Beleza? Olha aqui, ó A gente fica aqui nas habilidades Beleza? Aqui, ó Botador, né? Resiliente Ó, ó Líder Então você pode estar pegando Na terceira categoria Um desses três aqui, ó Raro Que é o predador que eu tenho Tá vendo, ó Líder e saciado Faraguçado Tá vendo, ó Aumenta o dano causado Por todos os cães Agora vamos lá Que eu já tenho alguns aqui Tá faltando ainda um líder Pra mim, tá? Ó Ó o que eu tenho aqui Líder 5, galera De level 3, tá? Olha aí, ó Líder 5 de level 3 A gente vai adicionar ele Aqui na casinha Ele precisa estar aqui Beleza? Ó, outro líder 5 aqui, galera Tá? Eu não vou nem cruzar eles Vou deixar eles level 3 aqui mesmo Pra ficar na base Não sei se eu consigo Outro melhor E o bolinha, tá? Esse aqui ele tá com o líder 3, ó Tá vendo, ó Amigo de verdade Galera Ele tá com o líder 3 Então eu posso Tá adicionando ele aqui Tá? Ó Olha que legal Causando mais dano Vamos ver quanto de dano Ele tá causando agora Com todos esses líderes aqui, galera E depois eu vou colocar Esse líder 3 aqui Eu tenho mais algum outro Com líder Não tem, né? Só tem aquele Com líder 1 ali mesmo Galera Vamos ver se a gente consegue Também mais um Ó Tá vendo que tem uns filhotinhos Aqui pra crescer Vai que a gente consegue mais um, né? Então vamos lá, ó Zeus com líder 1 Vamos sair aqui da base E vamos voltar lá agora Pra gente ver aí O dano causado Por esse cachorro, mano Da hora, né, velho? Outra Já considere deixar o likezão aí Tá, velho? Se você não deixou o likezão ainda Vamos aqui, apertinho Não, não, não Vamos ali no bosque mesmo, né? A gente tem a A ida VIP até o posto, né? Beleza Tanto faz aí Deixa eu ver Vitoras ali a bruxa Já fiz a eliminação da bruxa Não dropou a cabeça Bunker bravo também A gente fez no evento, né? Então vamos lá, galera Chegando aqui agora No bosque de pinheiros Vamos lá Ficamos aqui no mapa Ó lá Já tem um amigo aqui Pra tá testando O que a gente tá querendo, ó Vem cá, vem cá, vem cá Olha aí Agora ele tá tirando 33 de dano, galera 13 de dano De dano a mais, tá? Beleza? Isso vale É, vale lembrar Que Ele não tá com Todos os líderes 5, tá? Se ele tiver todos Os líderes 5, galera Aí vai ser a sensação Do momento, tá? Beleza? Tem gente que tem filhote Com 35 de dano E muito Nossa 40 de dano O negócio aí É impressionante, né? Agora vamos ver aí É, vamos voltar agora Pra base, tá? Eu vou colocar o outro cachorro Que eu tenho ali O líder 1, né? Vamos ver como é que vai ser O dano dele aí agora 33 a gente tem nesse daí Vamos ver o outro Certo? Agora vamos ver aqui, ó É, vamos colocar esse No lugar dele, ó Vamos tirar Pra que eu não tenha espaço Vamos ver se vai Bolinho, foi? Bolinha Ó, o líder Vou colocar o líder 3 aqui Tá? Cadê aquele líder 1 Que a gente tinha? Ele não vai aumentar muito, né? Mas vamos ver se vai ter aí, ó Vamos colocar ele aqui A casinha Eu vou já mexer nessa casinha de cachorro Que tá muito cachorro, cara Tá no evento aí Eles já cresceram tudo Vou ver se eu pego mais um amigo de verdade E liberar essa casinha Tá vendo, ó? Então temos mais um líder 1 Temos um líder 5 Outro líder 5 E esse daqui Ele tá poderoso com o líder 3 Vamos ver a diferença agora A gente tava tirando 33, né? Vamos ver agora com esse cachorro Que vai tirar 34 Vamos lá Agora vamos ver Venha, bonitinho Venha, venha Tira 30 Olha lá Tiveram 2 cachorros Ó, tá tirando 19 Pra falar a verdade, né, galera? Olha isso daí, ó 19 só Então, tá vendo, galera? Infelizmente aí Por conta disso O cachorro Ele tá tirando Menos do que o outro Só que ele é resiliente, tá? Ele tem a saliência Então ele dura mais Aí você tem que tá vendo, né? Um ele tira Ele pode tá tirando menos dano Porém ele tá Deixa eu colocar aqui, ó Tem mais um Porém ele tá com resiliente Ele dura muito mais em batalha Tem um vídeo aí no canal, galera Tá na playlist aí dos cachorros Mostrando a diferença de cada um deles, tá? Esse com resiliente aí lá no bunker O Jonas fez aí o teste aí pra gente Mostrou Mostrando O resiliente Ele sempre dura mais Por incrível que pareça, tá? Beleza? Vamos voltar aqui agora pra base Porque... Beleza, tá? Entendi a explicação Vou colocar o líder 5 O líder, né? Pra poder tá aumentando o dano Mas... E agora? Como é que a gente faz Pra gente tá pegando isso daí mais fácil, né? Agora vamos lá na base aí Vamos mostrar essa opção aí pra você Vamos lá Certo? Desse jeito aqui O dano máximo dele seria 25 A gente tá tirando 19 Se esse aqui ele tivesse com líder 5 E esse daqui líder 5 também Estaria entregando aí 25 de dano, né? Cada um, né, galera? Pode ver que a gente tá tirando 19 aí Que é justamente o que tá faltando, né? Então vamos tirar esse daqui Eu vou colocar o meu de novo Colocar ele aqui Ficou bonito, legal de novo aí Vamos fazer um autosave, tá, galera? Beleza? Vou colocar aqui Vou sair e entrar na base de novo E agora vamos lá Que eu vou evoluir esses cachorros aqui Pra ver se vem algum com líder 5, tá? Beleza? Olha o parecido aí Porém eu vou colar pasta Porque eu tô testando os cachorros aqui, né? Então já viu, né, galera? Vou até colocar uma raçãozinha ali Pra gente tá fazendo esse teste aí melhor, né? Vamos evoluir todos esses cachorros aqui Pra ver se algum deles aí vai vir Vai vir com líder 5, tá? Beleza? É aqui, ó Colocar... Ah, põe todos os saquinhos de ração Vou colar pasta mesmo Beleza? Põe todos os saquinhos de ração 16 dias, hein? Agora, esse daqui Se eu for criar ele Ele vai vir, é... Level 4, ó Level 4 Esse daqui tudo é level 1 Tá? Vamos criar esses aqui, ó Que tá... Ó... Maradagem Os level 3 Vamos criar os levels 3 aí, ó Level 2 Agora vocês não veem level 3, né? Miserável Vocês gostam de roubar a habilidade do meu cachorro Ó, predador Certo? Ele não veio Vamos ver aí Ele deu 3 Com astúcia Eu... Outro aqui também não Ô, eu nem visto meu microfone O som bom, cara? Tá, tá bom Tem hora que eu ligo aí O gravador ali Maradagem Tá? Líder, galera Consegui um líder 5 Ah, moleque Consegui um líder 5, mano Logo o Rusk Olha só que bonito, velho Beleza? É... Só que aí Tem que ficar prestando atenção Como eu criei o cachorro aqui, ó Né? Olha aí Então já conseguimos um líder 5 Tá? Que cachorro bonito Olha isso Vamos ver se vem mais um, galera Tá? Olha aí, ó Beleza? Infelizmente Esse é um dos cachorros Ladrões Ladrão Ladrão Ele rouba aí a nossa habilidade Do meu Rottweiler, né? Mais um líder, galera Líder 4 Tá vendo, ó? Beleza? Agora sim merece o likezão, tá? É... Se eu não tinha deixado o likezão ainda Agora sim Merece o likezão Foi provado aí Que o líder 5 Ele pode aparecer aí, né, galera? Olha que sucesso, ó Deixa eu colar pasta agora Beleza? É... E o que acontece? Deixa eu colar pasta aqui, ó Agora é só a gente focar em pegar aí O líder 5, tá? Eu vou criar todos esses cachorros Ver se vem alguma habilidade ali Vou tá soltando Vou mexer E vou gravar um vídeo aí Só pegando o líder 5, tá? Mas aqui a gente já viu, né? Que esse filhotinho aqui Ele tá vindo com o líder 5 Agora vamos abrir ele em primeiro Pra ver se ele vai vir Galera, acredito que não, tá? Deixa eu ver aqui se eu tô com... Vamos colocar a ração Vamos ver se ele vai vir em líder 5 aí de primeira Porque tem um bugzeira pra tá trocando, tá? Ainda... Ainda... O carne... Ainda na descrição Vai ter o link do vídeo Tá? A playlist, né? É... Como conseguir amigo de verdade Aí tem todos os vídeos aí Ensinando, evoluindo, cruzando Fazendo bug, mudando as habilidades Beleza? E esse daqui também vai tá lá Eu sempre vou tá atualizando essa playlist A gente que precisa Ah, numera a playlist Os vídeos Um, dois, não Todos são importantes, tá? Galera Tem que assistir todos os vídeos aí Evolução, cruzamento Entendeu? Pra você pegar aí toda a visão Ah, mas não Se quiser assistir o mais recente Beleza, entendeu? Porém, todos os vídeos aí São importantes, né? Ó Então pode ver que ele não veio Com o líder 5 Eu abrindo ele aqui Ele vai vir em outro cachorro, tá? É assim que funciona o bugzeira, tá, galera? Pra gente poder tá trocando aí As habilidades Tá vendo que ele veio com o outro? Esse líder ele vai vir em outro cachorro agora Conforme a ordem Ó lá, viu? Ló? Líder 2 Viu o level 4 o cachorro aqui, ó Beleza, galera? Ó, líder 5 Ó, líder 4 Tá vendo, ó? Vamos ver Vamos criar aí em uma ordem diferente Pra ver o que acontece Ó Potweiler Beleza? Vamos ver esse aqui se ele vai crescer Ó, líder Líder 1 Viu o cão de casa Tá vendo? Mudou tudo praticamente Certo? Então é assim que a gente vai funcionando Olha ali, ó Cadê a astúcia? Nível 3 Nível 2 veio Esse aqui Ó Tá vendo? Já até perdi o líder 5 aí, né, galera? Tem que fazer aquela mesma abertura que eu fiz Pra ele poder tá vindo, tá? Vamos ver esse aqui se ele vai vir, ó Lutador 300, hein? Caraca, hein, galera? Beleza? Então Em breve eu vou voltar Eu vou colar pasta Obviamente, né? Eu vou testar Vou ver todos esses cachorros aqui Eu tô usando eles como isca Pra ver se eu pego algo bom nele Aí se não vieram Eu vou soltar todos esses cachorros aqui Vou pegar aquele líder 5 Pra deixar o A casinha de cachorro ali Full set E o cachorro ali Mordendo a ponta do zontês, meu Beleza, galera? Brigadão pela presença aí, ó Agora Nesse exato momento No vídeo Vai tá aparecendo aí A opção do hype, beleza? Próximo aí Não tem onde você vai comentar? Se não aparecer, galera É só deixar o like Que aparece a opção do hype, tá? Você tem 3 hypes aí Gratuitos por semana Pra poder tá utilizando Já liberou Já terça-feira Que eu tô gravando aí, beleza? Aparece aí E você vai ver os seus pontos também A forma beta aí Que o YouTube tá lançando Vamos aproveitando aí O máximo, beleza? Ganhando esses pontos aí Pra ver quando eles lançarem O que a gente vai fazer Com esses pontos aí, tá? Beleza? E pra você que assistiu O vídeo até o final A palavra-chave aí Pra poder tá fixando O seu comentário É cachorro Líder 5 Last day Comenta aí, galera Cachorro Líder 5 Last day Se você for o primeiro A comentar essa frase aí, galera Eu vou fixar O seu comentário no vídeo Vou deixar um coração E responder você Tá bom? Beleza? Os demais aí Que forem comentando Também vou fazendo Vou respondendo aí Vou deixando o coração também Tá bom? Beleza, galera? Obrigadão pela sua presença No canal Não vai embora com o likezão não Um grande abraço E fui!